Olá amigos! Estou no lobby do hotel aguardando o transfer que vai nos levar para a nossa próxima aventura aqui em Punta Cana. O passeio de bugue é um passeio de aventura que nos leva até a praia de Macau, uma belíssima praia da região. Depois vamos por uma zona de lama e de muita poeira até as plantações de cacau e de café. E a dica desse passeio, recomendada pelos agentes turísticos, é que possamos levar óculos escuros e que estejamos levando também um lenço pra poder cobrir o rosto durante o passeio. Pra que não tenhamos esse risco de estar comendo poeira, estar comendo lama, estar sujando, porque diz que vem pedra, vem de um tudo durante o percurso. Nós pagamos pelos lenços o valor de 3 dólares aqui no hotel. Dizem que lá na praia de Macau tem a opção de comprar os lenços, mas custa uma média de 5 dólares. Então, se você ainda não arrumou suas malas pra vir pra esse destino, é importante lembrar de trazer o seu lencinho pra não ter que ter essa despesa por aqui. Convido vocês a me acompanharem em mais essa aventura. Vamos ver como é que vai ser essa aventura de buque. Estamos prestes a desembarcar. A placa de Macau. Depois da placa, vamos para a casa técnica. Aqui vamos mostrar como se elabora o café, o cacau, a mamaguana e o puro dominicano. Começou a chover agora, nós estamos iniciando o passeio de buque com toda a lama que nos prometeram. Realmente a gente já sai sujo na arrancada do passeio antes de partir, mas estamos cheios de expectativas. Estamos indo direto pra praia de Macau, onde a gente vai ter um tempinho pra tomar banho, pra tirar algumas fotos. Deixa eu me proteger agora pra gente poder partir em segurança, porque o banho promete muita lama pra todo mundo. E aí, tá tudo certinho aí, gente? E tu, Ness, tá embarrada? Olha, alemão, hein? Nem preciso tomar banho hoje, alemão. A Rafa é bom, tá uma cinderela, nem se sujou. Eu tô aqui, barro até as orelhas. E a Dani? A Dani, como é que tu tá? A Dani tá em situação da crítica. Felipe, vem aqui, Felipe, vem aqui, Felipe. Realmente. Gostam como é que está aí. Chegamos na praia de Macau, com lama até as orelhas. O passeio foi radical, como os guias nos prometeram. E agora é o momento de desfrutar dessa plantagem linda que nos erra, logo aqui. Agora é o momento que todo mundo aproveita pra tirar a lama do corpo. O pessoal tá dando aquele mergulho ali na praia, limpando tudo, tirando a sujeira do corpo, pra encher de sujeira tudo de novo, né? Vocês veem que eu tô com o rosto todo sujo aí no óculos, então tá impedição de miséria. Vou aproveitar pra dar um mergulho nessas águas aqui, cristalinas. Estos son granos de café, these are coffee beans. Acá hacemos cafecito natural. Chocolate e café aqui. Oi amigos, eu não sei se esse áudio vai ficar bom, mas já estamos aqui no final do passeio, acabamos de chegar ao ponto de encontro onde nós vamos pegar o trânsito que vai nos levar até o hotel. O passeio foi divertido, foi bastante desafiador, né? Os buks têm uma manutenção muito boa, então a questão de direção é um pouco difícil. Nessas estradas muito, muito, muito esburacadas. Convido vocês então a me acompanharem nos próximos tours. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!